O atacante Pedro Raul falou aonde ele quer jogar na próxima temporada. O Inter, quem sabe, tem alguma chance. Eu te conto mais detalhes sobre isso depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e mais um vídeo falando sobre o centroavante Pedro Raul. Isso porque ele falou em entrevista à Rádio Gaúcha, a GZH, e disse coisas importantes sobre o futuro. Eu já vou te contar tudo isso, mas primeiro me faz aquela mão, me dá aquela força. Te inscreve aí no canal, me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações. Bora lá então, falar de Pedro Raul é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols centroavante do Goiás, que é gaúcho, começou aqui no futebol do Rio Grande do Sul, passou pelo Cruzeirinho, pelo São José. Eu já contei a história dele aqui algumas vezes, esse é, se não me engano, o terceiro vídeo que eu faço sobre o Pedro Raul. Eu te expliquei primeiro como é difícil imaginar uma contratação do Inter sobre ele, tem vários motivos para não criar esperança sobre isso. E também, anteontem ou ontem, sou péssimo de memória, mas esses dias eu te falei que existe uma, uma única possibilidade da contratação dele, que é o Inter vendendo o alemão, juntando dinheiro e apostando no Pedro Raul. Vamos novamente falar sobre ele, primeiro começando na questão financeira. O Pedro Raul é um jogador que pode ser negociado pelo clube que é dono dos direitos dele, o Kashiwa Reissol, do Japão, por aproximadamente 5 milhões de dólares. Isso aí dá quase 30 milhões de reais. É muito dinheiro, é um investimento bem alto e o Inter teria, como eu expliquei no outro vídeo, que unir fundos vendendo o alemão para posteriormente investir no Pedro Raul. Ainda não concretizou, evidentemente, a negociação do alemão, pouco ainda, ou muito pouco, menos ainda tem a possibilidade de investir no Pedro Raul. Mas o assunto desse vídeo é o que ele disse em entrevista para a GZH e é disso que a gente vai falar agora. Não te surpreende aí se eu der uma olhadinha para baixo, porque eu tenho uma colinha, né? Não consigo guardar tudo na cabeça, o velho já está velho, tem até barba branca, o negócio está ficando feio. Mas vamos lá então, o Pedro Raul falou primeiramente que ele quer jogar pausa dramática na Europa. Ele dá prioridade total a atuar na Europa depois de cumprir o seu contrato com o Goiás. O desejo do Pedro Raul, que já foi passado por ele e para os empresários, é atuar no velho continente de novo, porque ele já jogou no futebol português antes de ir para o Atlético Goianiense, por volta de 2018, 2017, ele esteve em Portugal. Mas agora, já com 25 anos, o objetivo dele é ir para a Europa, procurar um clube que dê a ele a condição de disputar títulos, de ter grandes feitos ou, quem sabe até, de desbravar a Europa, usar um clube como trampolim para pegar um mercado melhor. Ele já deixou isso claro, que tendo essa possibilidade, ele não vai pensar duas vezes. O objetivo é aproveitar a boa temporada que ele fez no Goiás e jogar na Europa. Existe, porém, uma chance de mudar esse plano do Pedro Raul. Isso, basicamente, depende de uma oferta muito boa. Sublinhe-se o muito. Tem que ser uma oferta muito boa para ele permanecer no Brasil. Também mantendo aquela condicionante de ser um clube que autorize ele a disputar títulos e grandes coisas. Ele já foi, inclusive, citado pelo Tite como uma possibilidade de futura convocação para a seleção brasileira, que acabou não acontecendo agora, mas, quem sabe, no futuro, se ele seguir atuando tão bem. Mas, então, para seguir no Brasil tem que ser uma chance muito boa. Isso quer dizer que tem que ser um investimento muito alto, não apenas na contratação dele, mas, principalmente, na condição financeira mensal, no salário, nas luvas, na questão do atleta. Dar a ele uma condição de titular, um salário de titular, um peso de titular dentro do grupo, do elenco ao qual ele for contratado, inserido, ao qual ele for agregado. Essa é a única condição que poderia manter o Pedro Raul no Brasil. Mas, eu repito, ele deixou bem claro que, para ele, o destino é a Europa. Ele quer jogar na Europa. Isso deixa o Inter um pouco longe da condição de contratar o jogador. Porque, por mais que tenha torcedores que não gostem de duras verdades, eu estou aqui para não te deixar se enganar. O Inter não é um clube que tenha uma condição de pagar um salário astronômico para os jogadores. Não é um clube que tenha uma condição financeira que vá suportar um investimento tão alto. E se houver uma disputa, sei lá, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Corinthians, com esse tipo, esse calibre de clube, eu nem vou citar o Flamengo, que tem tantos atacantes bons, né? Mas, se tiver disputa primeiro com a Europa ou com esse calibre de clube no Brasil, vai ser difícil para o Inter na condição financeira. Eu não estou falando aqui que o Inter é menor do que esses clubes ou que o Inter é mais fraco que esses clubes. Não é nada disso. O Inter apenas não tem a mesma condição financeira do que eles. Isso não é demérito a ninguém. É uma condição natural, porque o Inter está longe do grande centro. O Inter não tem conquistado títulos recentes. Enfim, são inúmeros fatores que levam o Inter a ter uma condição financeira aquém desses disputantes, desses clubes que podem postular uma contratação. Isso enfraquece o Inter na disputa e deixa o Pedro Raul bem mais longe de quem sabe ser um alvo do Internacional. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho